Música Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. No início de noite, nos reunimos ao redor do altar do Senhor para celebrar a Eucaristia, sinal do grande amor de Deus por cada um de nós. E encontramos já nos primeiros dias do novo ano um tempo oportuno para visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário. Com esperança, com fé, colocamos sobre o altar do Senhor as nossas preces, as nossas intenções, na certeza de que Deus nos acolhe, nos ama e nos quer bem. Hoje, de um modo muito especial, rezamos por você, rezamos pela sua família, que todos nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, receber de Deus graça sobre graça. Acolhemos com muita alegria o padre Leonardo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Padre Leonardo trabalha no Seminário São José, cuida da formação dos novos sacerdotes. Seja bem-vindo, padre Leonardo. E rezamos também por algumas das muitas intenções que são colocadas sobre o altar. De um modo muito especial, nós rezamos por todas as pessoas que estiveram aqui hoje no santuário, que deixaram as suas intenções. Rezamos com muito carinho por você, pela sua família. Rezamos pelo descanso eterno do Senhor João Ramos, trabalhou durante muitos anos aqui no santuário. Hoje nós celebramos o seu primeiro ano de falecimento. Rezamos também pela saúde da sua esposa, Dona Maria Aparecida Ramos, que está hospitalizada. Rezamos também com muita esperança, na fé da esperança cristã, pela mãe do padre Camilo, Dona Maria de Lourdes, no primeiro mês do seu falecimento. Nos alegramos com os aniversariantes de hoje, padre Henrique e Vitória Souza Chagas. Acolhemos as romarias que, de muitos lugares do Brasil, chegaram hoje à Aparecida, num dia de oração, de encontro com Deus, especialmente, saudamos os romeiros da cidade de Valente, na Bahia. E rezamos também por outros nossos fiéis defuntos, pelos falecidos, que já estão junto de Deus, pela irmã Maria de Lourdes Toledo, oblata redentorista, no primeiro ano do seu falecimento. E rezamos também por Dona Lenilda Toledo, Tereza de Oliveira. Estas e muitas outras intenções, nós colocamos sobre o altar do Senhor, na certeza de que Deus nos acolhe, na certeza de que Deus nos quer bem. Na alegria de celebrar, cantemos. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do nosso Pai. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do nosso Pai. Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida, nós somos filhos do Teu grande amor. Uma família sempre agradecida, que se reúne para o Teu louvor. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Os sinos tocam, nos chamam ao louvor, a ação de graças ao Deus da vida. E já no início da nossa celebração, com muita humildade, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Deus nos conhece, conhece a nossa limitação, a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa indigência. Mas o Senhor conhece, sobretudo, o nosso bom propósito, o nosso desejo, firme e sincero, de reencontrar a reconciliação, o perdão e a paz. Por isso, com muita humildade, peçamos ao Senhor, o perdão de todas as nossas faltas. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conhecês e compreendeis nossa fraqueza, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, que nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós rezamos por todas as intenções que foram mencionadas no início da missa. De modo especial, nós rezamos por você, pela sua família, e com muito carinho, rezamos por você, que nos acompanha através das redes sociais, do santuário, o santuário ao vivo, é a presença da mãe aparecida na sua casa, na casa da sua família. Ó Deus, que chamastes ao deserto, Santo Antão, Pai dos monges, para vos servir por uma vida heroica, dai-nos, por suas preces, a graça de renunciar a nós mesmos, e amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo, e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho, pela plena realização da esperança, para não ser deslentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Eu te acumularei de bênçãos, e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós, qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito o sumo sacerdote eterno, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que temem e jamais esquecerá sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito. Para que conheçais a esperança, reservada para nós como herança. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus No tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus E os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A nossa saudação sempre muito querida e especial A todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora Que bom que nós conseguimos Já nos primeiros dias do ano novo Visitar Nossa Senhora e o seu santuário E a nossa visita à Aparecida Visitar a casa da mãe Significa para todos nós Dirigir a Deus uma prece De gratidão, de louvor De ação de graças E entre tantas outras coisas que nós gostaríamos de dizer a Deus Nós hoje nos limitamos a dizer Muito obrigado Senhor Muito obrigado por um novo ano Muito obrigado por novas esperanças que estão por vir Tenha certeza Que o melhor da sua vida ainda está por vir O melhor da sua vida é o presente, o futuro É a certeza de estarmos sempre nas mãos de Deus Deus é a origem da nossa vida Deus nos ama, Deus nos quer bem E nessa visita à Nossa Senhora e ao seu santuário Nós queremos uma vez mais Junto da nossa gratidão, do nosso louvor Dirigir a Deus a nossa súplica Por tantas pessoas que certamente pediram as nossas preces A nossa oração E que esta bênção de hoje Seja especialmente extensiva Aos seus familiares, aos seus amigos Que todos nós possamos crescer na graça de Deus Crescer na fé A liturgia da igreja Não faz muitos dias Concluiu o ciclo do Natal E um dos trechos mais bonitos Da carta aos hebreus Faz referência a isso Faz referência ao Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Um dos mais belos trechos da carta aos hebreus Nos lembra que o Senhor, nosso Deus De muitas maneiras e de muitos modos Se fez presente Se dirigiu a cada um de nós Através de profetas, de mensageiros Sempre mostrando a sua presença A sua ação em nossa vida E a carta aos hebreus Continua dizendo que agora, hoje Deus se faz presente Através do seu próprio Filho Que vem até nós Que vem ao nosso encontro Mas hoje O trecho da carta aos hebreus Nos lembra Das promessas irrevogáveis Que Deus fez A cada um de nós Deus é fiel A você Deus mantém A sua palavra Ora Deus E a sua fidelidade São sempre Demonstrações De um grande amor Que ele tem Por cada um de nós Um amor Que o levou A nos presentear Com o seu próprio Filho Que o levou A fazer com que Seu próprio Filho Vivesse a nossa vida Os nossos sonhos As nossas esperanças E o salmo responsorial De hoje Faz referência A isso também As inúmeras promessas Que com fidelidade Deus mantém E cumpre Nos tornando sempre E cada vez mais Herdeiros Filhos e filhas Muito amados E essa é a grande mensagem De Nossa Senhora E do seu santuário A mensagem De um Deus Que nos ama Com amor Muito especial Com amor De pai Um amor Que nos faz Olhar Para o horizonte Das nossas vidas Na certeza De que Com ele A redenção É abundante Com a presença De Deus Nenhuma dificuldade Nenhum problema É maior Do que a nossa força Do que a nossa esperança Do que a nossa alegria Por isso Estamos aqui Por isso Viemos Aparecida Num gesto De gratidão E de ação De graças Num gesto De louvor A Deus E a este Deus Que estabelece Conosco Promessas Definitivas Irrevogáveis A ele O nosso louvor A nossa gratidão A nossa ação De graças O evangelho De hoje Mostra O início Da vida Pública De Jesus Descrito Pelo evangelho De São Marcos E ali Fica claro Que logo No início Da sua vida Pública Jesus Tem De enfrentar Os seus adversários As vezes a gente Não se dá conta Muito disso Jesus Quase sempre No evangelho Fala sobre O amor A reconciliação A presença amorosa De Deus Mas São Marcos E também Os demais evangelistas Fazem questão De mostrar Que ao longo De toda Sua vida Pública Jesus Também É confrontado Pelos seus Adversários E os inimigos De Jesus São os inimigos De Deus São os inimigos Do reino De Deus Que não Poucas Vezes Ficam Procurando Ali Sinais De contradição Na vida De Jesus E no modo Como ele Anuncia O seu evangelho São Marcos Fala hoje Do tema Do sábado Do descanso Religioso A sagrada escritura Faz muitas Referências A este dia santo Ao dia De descanso Deus Criou o mundo Criou o universo Criou homens E animais E no sétimo dia Descansou Por isso que na lei Religiosa dos judeus O sábado O dia de sábado É um dia sagrado Um dia Especial Um dia De descanso Jesus sabe disso Jesus conhece Profundamente A sagrada escritura Mas entende Que nenhuma lei Nem mesmo As leis Religiosas Estão acima Do ser humano É esse O ensinamento De hoje É esse O ensinamento De Jesus Em relação Ao dia De sábado Ao descanso Semanal E Jesus Vai dizer Aquela frase Que muitos de nós Lembramos de cor O sábado Foi feito Para o homem E não O homem Para o sábado Com isso Jesus Quer dizer Que a nossa Relação Com Deus Sempre deve ser Marcada Não por normas Exteriores Por fórmulas Por atitudes De aparência Ao contrário A nossa Relação Com Deus Deve ser Marcada Sobretudo Com a nossa Consciência Como ensinava Santo Afonso Fundador Dos Elentoristas A nossa Relação Com Deus Deve ser Marcada Sobretudo Com aquilo Que está De fato No nosso Coração Com o bem Que nós Desejamos Para nós Mesmos E para os Outros O tema Do sábado Como todos Nós sabemos Vai ser Um tema Muito frequente Sempre Utilizado Pelos adversários De Jesus Para contestá-lo Para confrontá-lo Mas São Marcos No evangelho De hoje Lembra Que Jesus Evocou A ação Do próprio Rei Davi Muitos de nós Temos na memória Assim como todo O povo Na época De Jesus Conservava A feliz memória Do rei Davi Um rei Escorrido Por Deus Um rei Que protegeu E que formou O povo De Deus Mas também Ele Conscientemente Também o rei Davi Conscientemente Transgrediu A favor Do ser humano A lei Do sábado Jesus Jesus Chama Esse argumento Evocando A figura Do rei Davi Como sinal Como demonstração Como certeza De que As leis São importantes É verdade As leis Inclusive As leis Religiosas Devem ser Cumpridas Mas nunca Além Do limite Da valorização Da vida Porque como O próprio Jesus ensina O sábado Foi feito Para o homem E não O homem Para o sábado Na época De Jesus E muitos Séculos Antes dele Havia Um número Incontáveis De leis De normas Religiosas E não Poucas vezes Muitas Destas leis Religiosas Dessas Restrições Rituais Marcavam Sobretudo E pesavam Sobre a vida Dos pobres Das pessoas Simples Porque nem Sempre Era fácil Manter Todo aquele Conjunto De leis Restritivas Que Marcavam A divisão Entre A pureza Ritual E a impureza Marcando De uma maneira Muito clara E forte A separação Entre Justos E injustos Pobres E ricos Jesus Nos ensina Hoje Que a maior Lei É a lei Do amor Do amor Desinteressado Do amor Que não espera Retribuição Do amor Que não exige Nada em troca Esta é a lei Fundamental E no nosso Relacionamento Com as pessoas No nosso Relacionamento Interpessoal Mas também No nosso Relacionamento Com Deus A lei Do amor E só ela É a lei Definitiva São Paulo Na carta Aos Coríntios Vai Especificar O que significa Amar De verdade São Paulo Explica Que O amor É Desinteressado O amor Não espera Nada em troca O amor É gratuito O amor É sempre Sinal Da presença De Deus Em nossas vidas Muitos De vocês Chegaram Hoje Em família Estão Acompanhados Dos filhos Dos irmãos Do esposo Viemos Em família E também Lá na nossa Casa Também Na nossa Família A lei Maior Deve ser Sempre A lei Do amor Que significa Abrir-se Para o outro Num diálogo Sincero Na capacidade De perdoar Na capacidade De ouvir De acolher E de reconstruir Sempre Os laços De amizade E de ternura Que o amor Seja sempre E cada vez Mais A nossa Melhor lição A nossa Lei fundamental Na carta aos coríntios Paulo nos ensina Que o amor Que o amor Não é interesseiro O amor Não se encoleiza O amor Não é vaidoso Não se ensoberdece O amor Não faz nada De inconveniente O amor Não é interesseiro Não guarda rancor Não se alegra Com a iniquidade Mas se regozija Com a verdade Que a maior lei Seja sempre Na nossa família De nossa casa A lei Do amor A lei Do amor Fraterno De pé Elevemos ao Senhor A nossa prece E após cada invocação Nós vamos rezar juntos Dizendo Senhor Deus da vida Ouvi-nos Senhor Deus da vida Ouvi-nos Confirmai-nos Confirmai-nos Senhor No caminho do vosso Filho Para que encontremos A vida E a paz Senhor Deus da vida Ouvi-nos Aumentai a coragem Dos que anunciam O Evangelho E defendem A justiça E a dignidade humana Senhor Deus da vida Ouvi-nos Tornai-nos atentos A realidade dos fatos E acontecimentos Da história A exemplo De Santo Antão Senhor Deus da vida Ouvi-nos Pai de infinita bondade Tornai-nos Em vossas mãos divinas Tomai-nos Em vossas mãos divinas Fortalecei nossa fé E aumentai nosso desejo De vos amar E vos servir Nossos irmãos e irmãs Por Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Amém Ofertório é momento De devolver a Deus Parte daquilo que somos Parte daquilo que temos Os fiéis que estão aqui na igreja São convidados Em procissão A depositarem suas ofertas Que estão nos cofres Ao longo dos corredores Principais da igreja Agradecemos de coração A sua generosidade Lembrando Que O amor pelos pobres É também expressão De amor a Deus Expressão De amor concreto Obrigado a você Que acredita Nas nossas obras De educação E de assistência social Obrigado a você Que colabora conosco Na alegria de ofertar Cantemos Canto número 25 Quem se propõe Cultivar o chão Preparar o pão Preparar o pão E assim repartir Pode contar Com a mão de Deus Que sustenta os seus E sabe cumprir Grande é o Senhor Todo universo A terra O sol nos deu Nos esperava Quando amanheceu Só nos pediu Amor Santo é o Senhor Vem oferece Vem oferece Mesmo o Filho Teu Pra nos dizer Que nunca se esqueceu De nos doar Seu amor Orar Orai irmãos e irmãs Para que o nosso Ofertório seja Aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Santa igreja Aceitai ó Deus As nossas humildes Oferendas Trazidas ao altar Na festa De Santo Antão Para que desapegados Dos bens terrenos Vos tenhamos Por única riqueza Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo poderoso Na Assembleia dos Santos Vós sois glorificado E coroando Seus méritos Exaltais Vossos próprios dons Nós Vossos santos E santas Vos oferecemos Um exemplo Para a nossa vida E a comunhão Que nos une A intercessão Que nos ajuda Assistidos Por tão grandes Testemunhas Possamos correr Com perseverança No certame Que nos é proposto E receber com eles A coroa imperecível Por Cristo Senhor Nosso Enquanto esperamos A glória eterna Com os anjos E com todos os santos Nós vos aclamamos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Ao Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando Livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 A lei do amor É a verdadeira lei de Deus A lei que nos faz olhar para o outro como um irmão Nunca como um adversário Que o Pai nosso nos estimule a viver como filhos e filhas queridos de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem Três em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém Amém Na mesa da Eucaristia O amor se faz doação Há um povo que vive e partilha Trabalha e constrói mundo Irmão Comigo irá sear O pão da vida ter Quem até o fim Fiel permanecer Quem até o fim Fiel permanecer Na mesa da Eucaristia Lugar Lugar De encontro de iguais Há um povo Que quer a justiça E sonhar E sonhar E sonhar Com o mundo Com o mundo De paz Comigo irá sear O pão da vida ter Quem até o fim Quem até o fim Fiel permanecer Quem até o fim Fiel permanecer Na mesa da Eucaristia Divina lição de amar Há um povo Que caminha Pra vida Com alegria gerar Comigo irá sear O pão da vida O pão da vida ter Quem até o fim Fiel permanecer Quem até o fim Fiel permanecer Oremos Ó Deus Que nos fortalecestes Pelo vosso sacramento Concedem-nos Vencer as tentações Do inimigo Como destes A Santo Antão Esplêndidas vitórias Contra as forças Do mal Por Cristo Nosso Senhor Amém Dirigindo nosso olhar Para a imagenzinha Querida de Nossa Senhora Na companhia Do Padre Leonardo Rezemos a nossa Consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De Vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa misericórdia Prostrado A Vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A Vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso Número de Vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Mãe Celestial Celestial Cooperadora E com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças do céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Quando você veio visitar Nossa Senhora e o seu santuário E gostaria de convidar Para você voltar A casa de Nossa Senhora Neste ano De 2023 Eu sei que o Padre Leonardo Vai voltar aqui No último sábado de agosto Junto com a Romaria Da Arquidiocese do Rio de Janeiro E você também É nosso convidado Para voltar A segunda Terceira Quarta Décima vez Venha Aparecida E tenha certeza disso Todos os dias Ao redor do altar Do Senhor É por você É pela sua família Que nós queremos rezar Logo após O canto final Os fiéis Que assim o desejarem Podem se aproximar Aqui do altar Para a benção Dos objetos religiosos Traga a chave Da sua casa Do seu carro Seus documentos pessoais As fotografias Os remédios As roupas Dos enfermos A benção Dos romeiros O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão Da querida Mãe Aparecida Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Uma boa noite a todos E de em paz E o Senhor da paz Nos acompanhe Graças a Deus Dulcíssima esperança Meu belo amor Maria Tu és a minha alegria A minha paz És Tu Quando o Teu nome Eu chamo Em Ti, Maria Eu penso Então o gáudio imenso Me rouba o coração Então o gáudio imenso Me rouba o coração A minha paz Tchau 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 Tchau